Salve, salve, comunidade! Dicas Pro na área! Nossos parceiros vêm fazendo a festa aqui no canal, não é? E aposto que todo mundo aqui tá anotando essas dicas maneiríssimas. E hoje, as dicas estão quentes, hein? A galera mandou a letra e trouxe diversas sugestões de como usar as nossas armas e garantir o tão sonhado Winner Winner Chicken Dinner. Bora lá? Começamos com a SS Kitani, que trouxe as dicas mais insanas sobre o melhor setup para manter o equilíbrio entre dano e recuo. Tudo isso usando as armas que, segundo ela, são as mais balanceadas, a M416 e a Beril M762. A M416 é uma arma básica, pois fornece o já citado equilíbrio entre dano e recuo. Ela é compatível com vários acessórios e diversas miras. Você pode combinar com uma substituição de estoque que diminui o recuo e aumenta drasticamente a precisão. Para a Kitani, as combinações mais legais são compensador, punho vertical e o pente leve e estendido, porque podemos pinar e, ainda assim, eliminar o inimigo. Entendeu? Ah, e não podemos esquecer da coronha, que é muito necessária para você ter estabilidade. A M416 é ideal para combates de médio alcance com um escopo de 6x. Pode ser muito eficaz para tiroteios de longo alcance. Só acertifique-se de levar em consideração a queda da bala, pois a maior cadência de tiro pode tornar a arma instável em distâncias muito longas. Quanto à Beril M762, que usa o mesmo calibre da AKM, causa menos dano por tiro, mas, segundo o Kitani, compensa por ter uma cadência maior. Só fique esperto para não perder o controle dessa arma, porque seu recuo pode ser difícil de controlar. Para controlar isso, a nossa parceira dá a sugestão de usar silenciador, punho vertical e o pente leve e estendido. Essa é a dobradinha perfeita para jogar no solo versus squad. E vale lembrar de passar na área de treinamento para escolher a arma perfeita para você. Nossa segunda participação vai nos dar dicas show de bola para suas batalhas em pub de mobile. Estamos falando dele, Will Dias. Assim como a Kitani, Will também curte a Beril e possui um spray forte e um dano elevado. E ele manda a mesma dica da nossa amiga. Essa arma precisa, além de estar muito bem equipada, estar com o treino em dia. Para domar essa fera, tem que usar os equipamentos corretos. Outra dica é sobre posicionamento. Você deve sempre levar em consideração o posicionamento da safe e locais de maior cover, garantindo assim um combate mais tranquilo. A próxima parceira a marcar presença é a queridíssima Misty, que trouxe uma dica especial. As dozes são muito utilizadas em prédios e casas onde o confronto é muito próximo. O calibre da bala é muito forte. Com o tiro certeiro, você consegue derrubar o oponente. Como existem vários tipos espalhados pelo mapa, acaba sendo uma arma fácil para achar no começo da partida. Já como arma normal em game, ela cita a ADP como uma ótima opção para médio e longo alcance. É uma arma versátil, que dá para usar com miras pequenas ou para longe, como 4X ou 6X. Ah, e como ela possui pouco recuo, os jogadores novos e até mesmo os mais experientes utilizam bastante em campeonatos. Democrática, né? Por último, mas não menos importante, trazemos a Tequila Gamer, com dicas extremamente alcoólicas para os nossos episódios de armas favoritas. Assim como a maioria dos jogadores, as armas favoritas da Tequila são a M416 e a AKM, que são encontradas em todos os mapas. A M416 é uma das armas mais usadas por ser excelente para confrontos de média a longa distância. Já a AKM, Tequila aconselha a usar em confrontos diretos frente a frente, pois sua munição de 7.62 causa um dano maior. Por isso, elas são a combinação perfeita dentro de uma partida. Imagina levar um dano de AKM? Eu que não quero ser essa pessoa. E aí, o que acharam das dicas sobre as armas do nosso squad? Tem alguma dúvida que gostaria de tirar com os criadores de conteúdo de PUBG Mobile? Deixa nos comentários. Estamos sempre de olho no que vocês estão falando. E você, já pensou em aparecer aqui no canal? Em breve, teremos um vídeo com as jogadas mais engraçadas de vocês. Quer participar? Fique esperto, porque o e-mail mudou. O esquema ainda é o mesmo. Só subir aqui no YouTube, mas agora envie o link para pubgmobile__br arroba tencentgames.com Só não esquece de colocar o seu nick e nome no e-mail, tá bem? Porque teremos dropzinhos para as melhores jogadas. Gostou do programa? Se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações. Compartilhe também com a galera do seu squad e aproveite para nos seguir nas redes sociais. Temos muitas novidades por lá. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.